Bom dia pessoal, me chamo Rogê do canal Uber nas Horas Vagas, um ano e nove meses de aplicativos Hoje sábado, agora 6 e 11 da manhã, queria ter começado um pouquinho mais cedo, mas tive que dar uma ajeitadinha no carro, tá meio sujo aqui Estamos começando o dia, o que eu vou falar nesse vídeo? Hoje vou falar um pouquinho pra vocês quais foram as minhas táticas Que na verdade não é muita novidade, tá bom? Pra chegar na nota 5.0, né? Como é que eu faço exatamente um atendimento? Vamos falar um pouco dos passageiros que eu costumo não pegar, vamos fazer um resumo assim do meu dia, né? Contando como eu consegui chegar na nota 5.0 Vou cortando o vídeo no meio do caminho, vou até ligar o aplicativo aqui agora, tá? Vou fazendo uns pedacinhos do vídeo, mais ou menos como eu fazia no início do canal, entendeu? Um dia todo trabalhando, como é que tá o horário, o que eu tô fazendo agora, o que eu tô fazendo daqui meia hora O que que eu fiz no final do dia, o que que aconteceu durante o dia E botar uma meta, né? Botar uma meta tranquila, botar uma meta de 400 reais Porque eu ultimamente não tô trabalhando tão corrido que nem eu trabalhava antes, tá? Ainda sigo com um ritmo pesado, mas agora eu dou uma parada pra almoçar em casa Fico um pouquinho mais, dou uma descansada de tarde, antes eu tocava direto o sabadão, né? Agora eu vou parar pra almoçar, vou dar uma descansada um pouco de tarde e retorno ao trabalho de novo Mas a meta vai ser 400 reais, tá? No mínimo 400 reais, vamos tentar mais que isso E 40 corridas Por que 40 corridas hoje? Porque eu quero bater a promoção Ó, já tocou A Zona Norte, 1.9 km Vamos lá Vamos embora Zona Norte, provavelmente aeroporto Tá? E que eu tava falando, por que 40 corridas? Porque eu quero fechar a promoçãozinha Aquela promoção que paga Aqui tem uma promoçãozinha que paga 50 reais Durante o final de semana, se fizer 65 corridas Ontem eu fiz 30 Então hoje eu faço mais 35, já fecho 65 Mas vamos botar 40 pra ficar melhor, pra ficar um número redondo Tá? E além disso Mais 40 corridas, eu fecho as 450 corridas do mês E hoje é recém-dia 18, né, gente? Então Daí eu fecho as 450 corridas do mês No Antes do dia 20, né? Coisa que eu nunca fiz Mas Só pra vocês verem como eu diminui o ritmo Mas ainda assim eu sigo Sigo aceleradinho Pra bater as metas o quanto antes sempre Tá bom, gente? Vou ali buscar o Hernando Hernando Daqui a pouco eu volto Agora 9 e 10 da manhã Primeira metinha Do dia Que Que eu tenho Os meus amigos chamam de meta roviata É até as 9 da manhã Bater 100 reais Tá aí 9 e 10 111 reais Né? Quando isso inicia 6 da manhã Então 100 reais em 3 horas Essa é a primeira meta De quando eu trabalho o dia todo, né? Quando eu consigo começar cedo assim Então Uma parte completa Já aviso que o vídeo vai ser longo Tá? Eu não acabei não avisando antes Mas Aproveita Né? E clica Se tu tá com pouco tempo Pra ver o vídeo Clica ali Na velocidade de reprodução Que são 3 pontinhos Que tem em cima aí Do lado direito Tem 3 pontinhos Aparece a velocidade de reprodução E ali tu escolhe 1.5 1.75 2.0 Porque eu já falo rápido Se botar 2.0 Tu não vai entender nada Que eu falo Né? Então Dá pra dar uma acelerada Pro vídeo Pro vídeo correr Em menos tempo Tá bom, gente? Vamos falar primeiro A primeira preocupação Tem que ser com teu carro Né? Como o vídeo vai ser bem informativo Né? Vamos falar um pouquinho De cada detalhe Que eu penso Pra mim conseguir manter A nota alta Vamos primeiro mostrar Minha nota 5.0 Antes que eu tome uma nota baixa E que saia isso aqui daqui Aí eu não tenho mais como Continuar o vídeo Aí complica tudo, né? Tá aí 12.559 corridas 5.0 Ainda Né? Eu sei que tem gente aí Que chegou no 5.0 E conseguiu ficar uma hora No 5.0 Né? Não tira o mérito da pessoa Não tira Porque é muito, muito difícil Chegar no 5.0 Eu graças a Deus Estou conseguindo manter Já fiz Quarta-feira Quarta-feira de manhã Foi quando virou 5.0 Pra mim E eu já fiz 100 corridas E continuei em conseguir manter Graças a Deus Falando sobre o carro, gente O carro tem que estar limpo por dentro Ele tem que estar impecável por dentro Já falei diversas vezes Eu não sou um cara muito ligado Em limpeza Em organização Eu sou até meio bagunçado Entendeu? Não sou muito chato Quanto a isso Né? Mas por dentro Eu tento manter o carro Com os tapetes limpinhos E tal Ele sempre Né? Sempre escurinho por dentro Eu acho que os insufilmes Pretão no carro Né? Ajuda ele a ficar mais escurinho Por dentro Ficar mais confortável Quanto mais escuro o carro por dentro Mais confortável Eu tenho a impressão que ele é Doideira minha Mas é a minha impressão Isso é doideira minha mesmo, tá? Mas o carro tem que estar limpo por dentro E tem que estar cheiroso O que eu uso com o carro cheiroso? Isso aqui, ó Para o carro estar cheiroso Não é propaganda dessa coisa Porque eu nem sei a marca disso Eu sei que tem um Rzinho De Rovian aqui Tá? E isso aqui Depois de muito trocar De perfume no carro E tal Achei esse aqui Que eu ganho pelo menos Uns dois elogios por dia Quando as pessoas entram Esse da bandeirinha dos Estados Unidos Tem um cheirinho meio que de coco Mistrado com baunilha Entendeu? É um cheirinho meio docinho Assim o pessoal entra no carro E já Nossa que cheiro bom esse carro Tal Não sei o que Esses dias eu peguei um Uber Que estava fedendo cigarro Tal Que estava fedendo não sei o que Que tinha cheiro de não sei o que lá Então as pessoas realmente reclamam Quando elas veem um carro cheiroso Elas comentam do outro Que não era cheiroso Então primeira coisa O carro tem que estar limpo por dentro E tem que estar cheiroso Por fora, gente Eu confesso Que eu tento manter limpo Mas meu carro é branco É um inferno É um inferno Por mais que eu lave duas vezes por semana Quando chove Meia hora já está podre Uma mudança desgraçada Então o que eu falo Muitas vezes eu falo Bato, vê que chuva, né? Tá louco Não consigo manter o carro limpo O carro está sempre podre assim A pessoa diz Ah, mas por dentro está bem limpinho Ah, mas por fora não tem como Então a pessoa Ah, não dá bola Acontece A pessoa normalmente vai Dá uma Fala justamente sobre isso Ah, acontece Por fora é muito difícil chovendo, né? Então o que que tu fez? Tu já induziu a pessoa a entender Que tu mantém o carro limpo Só que está chovendo Como é que ela vai te avaliar mal Por causa da chuva? Entendeu? Então esses são os detalhezinhos assim A respeito do carro Eu não vou falar todos os detalhes Senão o vídeo vai ter meia hora Né? Então, gente Sobre o carro É isso que eu tinha pra falar pra vocês Né? Sobre dar uma conversadinha Se o carro está sujo Comenta com o passageiro Que o carro está sujo Ou por que que está sujo Né? Tenta entrar no assunto E falar, né? Ah, essa chuva não adianta Não adianta lavar o carro Tu sai pra lavar Já está sujo de novo Né? As pessoas entram com os pés molhados Faz parte Mas, né? A gente que tenta manter o carro limpinho E tudo mais Tá bom, gente? Daqui a pouco eu volto Falando mais alguma coisa Pra vocês Que é bom gravar, tá? Agora Meio dia e quinze Fechou Seis horas de trabalho já Um valorzinho bom Rodei Cento e setenta e sete quilômetros Agora estou direcionado Estou direcionado Pra perto de casa Botei um Um local Como referência Né? Acho que não vou pegar mais corrida até lá Mas daqui até lá Dá uns quinze minutinhos É rapidinho Então estou voltando Voltando Aqui Estou em esteio agora Estou em esteio Estou retornando Tá? O que eu ia falar pra vocês? Tem mais alguns detalhezinhos Que a gente tem que falar Que vale lembrar o tempo todo Vestimenta Cara, vestimenta Pra mim é tudo de boa Eu assim, ó Eu sinceramente Respeito Muito o cara que consegue usar roupa social Trabalhando com os aplicativos Tá? Porque eu me sentiria meio desconfortável Então eu trabalho com qualquer roupa Qualquer roupa mesmo Entendeu? Só duas coisas que eu não faço Eu evito ao máximo usar bermuda Né? Já usei algumas vezes Mas evito ao máximo usar bermuda Tá? E eu de forma alguma Eu uso boné Boné Eu tenho Eu uso boné em casa De vez em quando Pra sair e tal Eu gosto de boné Mas eu não uso boné De jeito nenhum Para trabalhar Tá? Pra trabalhar não dá Isso tem passageiro Que não gosta E com certeza absoluta Eu te avalia mal Então se tu gosta De usar boné Pra trabalhar Não é o ideal Tá? Não é o ideal Minha ideia é essa Não vale a pena Outra coisa que é muito importante Muito importante É a gente conseguir manter A nossa cara de faceiro Entendeu? Com algumas coisas que acontecem Agora mesmo Eu carreguei uma mulher Vinha no meio da corrida normal Ela disse Moço Tu pode por favor Parar dois minutinhos no mercado E eu No mercado? Fiz uma cara assim tipo Surpreso Mas de boa No mercado E ela perguntou Eu prometo que eu não vou demorar nada Vai ser bem rapidinho Essa hora o mercado é vazio Não sei o que Eu disse Não, tudo bem Tudo bem Então até três minutos É tranquilo Depois disso o aplicativo Pede pra cancelar Tal, tal Mas eu te espero Não tem problema nenhum Daí ela tipo Foi bem rapidinho mesmo Foi de boa Entendeu? Se eu faço cara feia Já de cara Entendeu? Ah Ou não A gente não gosta de parar em mercado Ou não Ah, parar em mercado A gente tinha que ter botado parada É o certo É o ideal Mas se tu está atrás Única e exclusivamente Da nota cinco estrelas Tu tem que aprender Entendeu? A manter a tua cara De bom moço Nessas horas Entendeu? Então é um saco É um saco Né? Mas pensa no teu bem Nessa hora Nessa hora é o teu bem Só que tem que pensar Né? Que tu quer chegar na nota cinco estrelas Ou seja por Por dinheiro Pra tentar ganhar o prêmio Do cinco mil Que a gente não sabe Se realmente recebe ainda Né? Seja por Seja por Por É Sei lá Por querer chegar Nessa avaliação Que poucos chegaram até hoje Tanto faz Né? Então nessas horas Tem que pensar em ti No que que tu pretende Tá? Eu tenho um grave defeito Eu esqueço Eu esqueço não O meu cinto Sai de mim Não é eu que tiro Parece que alguém tira E eu não vejo Entendeu? Eu estou andando muito bem Muito normal E eu já tomei avaliação ruim Por causa do cinto Porque eu esqueci de botar o cinto Né? Uma vez eu tava levando um guri Pra faculdade E ele pegou E na descida ele disse assim Ah não esquece de botar o cinto Eu na hora fiquei puto da cara De vontade de dizer Vai cuidar do teu cinto Deixa o meu em paz Mas daí depois Eu fiquei pensando né Poxa O cara falou isso Na verdade o certo é ele Eu estou errado Eu tenho que andar de cinto Entendeu? É pro meu bem Primeiro lugar Depois é o certo É lei É multa É tudo isso Né? E quem sabe ele falou isso Porque ele perdeu alguém Algum ente querido Num acidente Porque estava sem cinto E é uma coisa que ele presta Bastante atenção Entendeu? E eu acho que eu tomei uma 4 estrela dele Logo depois Então eu não era nem um cara do mal Eu sou uma 4 estrela Podia ter me dado um Né? Então Tem esses detalhezinhos Todos que a gente tem que cuidar Tá bom gente? Tô voltando Tô voltando Tô indo pra casa agora Né? Vou antes eu pretendo Pretendo ainda calibrar o GNV Porque daqui a pouco já tá Já tá Já tá Com a luzinha vermelha acesa Não, não tá Ele tá com uma verde Né? Ainda dá pra rodar em uns 40km Que tem aqui Mas já vamos deixar abastecidinho Porque agora eu paro Eu almoço Tô uma descansada E depois vamos tocar de novo Atrás das 40 corridas Né? E dos 400 reais que eu prometi No início do vídeo Isso aí 19 corridas Não, acho que vai dar Acho que vai dar com folga Aí Acho que vai dar com folga Né? O que eu tô fazendo aqui Daqui a pouco eu volto pessoal Com mais algumas dicas importantes Aí de como chegar De como tentar chegar Nesse nota 5.0 Né? A sorte também É muito importante É pessoal Agora são 15 para 7 da noite Tá? Eu saí pra trabalhar de volta Às 4 e 4 e 15 4 e 20 Mais ou menos da tarde Né? Eu tô com dificuldade Pra continuar fazendo vídeo Já tentei umas 10 vezes O aplicativo tá tocando bastante Agora de tarde Começou meio fraco Agora tá tocando bastante Né? O que eu queria dizer pra vocês Mais um detalhe Né? Que é sempre bom Que é sempre bom lembrar Pra todos vocês É que é muito importante Né? O nosso O nosso primeiro contato Com o passageiro Né? Tipo receber ele Com um sorriso Oi, tudo bem? Boa tarde Fica à vontade Né? Faz aquela 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 coisinha normal Deixa eu só ver aqui Onde é que eu tô Onde é que eu tenho que ir Tá, beleza Faz aquele atendimento Aquele atendimento ideal Assim Boa tarde, né? Como é que você está? Tudo bem? Né? Pode ficar à vontade Seu nome é tal? Confirma, né? Posso iniciar a corrida? Inicia a corrida Né? Eu posso seguir o GPS Seu outro prefere me dar Uma rota alternativa Alguma 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 Rota que tu ache mais rápido Mais fácil de fazer Né? E segue o que o passageiro te fala Entendeu? Normalmente o passageiro Sabe a melhor rota É bem tranquilo E a mesma coisa no final da corrida Né? Boa semana pra você Boa tarde Né? Bom final de semana Essas coisas todas Ajudam muito Principalmente se tu tá Com um sorriso no rosto Tá? Se tu tá com Ih, fiz cagada aqui Fiz cagada aqui Fiz cagada aqui Deixa eu ver Entendi Tá, aqui é pela outra rua Não fiz cagada não Tá tudo certo Né? Principalmente com um sorriso no rosto Né? Pra pessoa ver que tu realmente tá ali Fazendo aquilo ali Porque tu gosta, né? Que tu não tá ali obrigado Né? Que tá um saco Né? Tudo bem que a gente trabalha primeiro E principalmente por dinheiro Mas a gente tem que tentar adequar as coisas Né? Pra ficar tudo Tudo de boa A gente trabalhar tranquilo E leve Tá? Eu tenho mais coisas pra falar Mas como eu tô chegando pra pegar passageiro aqui Daqui a pouco eu continuo mais uma vez Tô com fome pra caramba Né? Vou parar daqui a pouco No meu parceiro Alexandro Aqui de Aqui de Canoas Tá? Ele tem um Ele abriu aqui um Negócio que faz crepe Mas eu não sei como é que se fala Creparia Crepecaria Sei lá como é o nome Né? E é tudo voltado pro Harry Potter Lá E a gente liga pra ele E ele faz o E ele faz o crepe Do sabor que tu escolhe Tu vai lá Passa lá Pega Já tá prontinho Vai embora Segue trabalhando Vai comendo crepe Entendeu? É um lugar só de teleentrega Tem teleentrega grátis também Perto aqui Né? E eu daqui a pouco vou ligar pra ele Vou pedir pra ele fazer um crepe pra mim Lá vou desligar o aplicativo E vou lá pegar Porque eu tô ficando com fome Daí eu mostro pra vocês ali Né? A facilidade Isso não tem aqui né? Mais na praia Que tem essas coisas Então eu vou Tá aqui Achei a senhora É Tá ela lá me olhando né? Eu ia gritar Mas como ela tá no telefone Vou esperar ela aqui Tá bom gente? Já volto Vamos de novo Mais duas coisas importantes Se tu tá próximo da nota 5.0 Tá? Muito importantes Mercado Evita mercado Né? Evita totalmente mercado Uma coisa Se tu tá na esquina do mercado Tu ia ali dar uma olhadinha Ver se a pessoa tem muitas compras Se tiver vai embora Vai que seja um funcionário Alguém que tá saindo com poucas sacolinhas na mão Beleza Né? Principalmente se tu não tem porta-malas Que nem eu Meu carro tem gado Cês sabem Eu não tenho porta-malas Não vou em mercado de jeito nenhum Passageiro VIP com nota abaixo 4.75 Esse é complicado a qualquer situação Sempre pode dar algum problema Porque normalmente É porque o passageiro VIP Ele usa muitas vezes o aplicativo 20 vezes no mês anterior Tá? Então o que acontece? Se por acaso Né? Se ele fosse um passageiro bom Já daria pra virar Essas notas ruins dele há muito tempo Virar não né? Cada vez mais subir a média E 4.75 na boa Não é uma nota boa Pra quem usa bastante o aplicativo Né? Quem sabe bem o seu funcionamento Então outra coisa é você evitar Isso tudo eu tô falando Se tu tá perto da nota 4.75 Da nota 5.0 Entendeu? Tá perto da nota 5.0 Tá evitando o problema Tal Tu quer chegar ali Vai tentar E isso aí Tô com a ficha Vambora É importante lembrar vocês Que eu cheguei 3 vezes Na nota 4.99 Né? E eu fui adequando Né? Nessa última vez aí Eu adequei um pouquinho mais Né? Quando faltava uma corrida Só pra cair Uma avaliação ruim Só pra cair Pra chegar na 5 Aí sim eu mudei bastante o critério Fora isso eu tava carregando Gente acima de 4.60 Todo mundo acima de 4.60 Eu pegava Menos os VIP Os VIP não Os VIP eu não pegava Abaixo de 4.75 Esses não Né? Mas isso é coisa minha Né? Então Evita política e religião Futebol às vezes Dá um estresse ao outro Mas o futebol Normalmente é mais de boa E se por acaso O passageiro começar a falar Sobre isso Concorda Concorda Entendeu? Não precisa saber Exatamente o que tu pensa Concorda Legal Realmente Eu não tinha pensado Sobre isso E se tu quer puxar Assunto com o passageiro Né? Qual é a tática que eu uso? Eu nunca faço perguntas Eu sempre falo alguma coisa Já dando a minha resposta Por exemplo Tá? Nossa Como choveu essa semana Né? Choveu tanto essa semana Que eu achei que eu ia ficar Enfiado dentro d'água Né? Essa semana de tanta enchente Que eu passei Achei até que ia perder minha placa Marrei melhor minha placa do carro Não sei o que Daí a pessoa Se ela quer conversar Ela comenta alguma coisa Sinaliza Ah é verdade É tal Daí Se ela só responder assim Monosilabicamente Significa Monosilabicamente Existe essa palavra Sei lá Mas se responder com respostas curtas Né? Deixa a pessoa quieta Vai ver porque ela quer ficar quieta Entendeu? Se ela sair falando É verdade Porque na minha casa choveu Deu enchente na casa do meu parente Ela quer conversar E daí desenrola uma conversa ali Né? Outra coisa Tá ficando frio Aqui tá ficando frio Né? O que que eu comento com o pessoal Assim muitas vezes Né? Ah Tá chegando aquela Aquela época do ano Que tu tem que repensar Três, quatro vezes pra tomar banho Né? Brincando Entendeu? Tipo assim A pessoa já ri Ah é verdade Não, mas tem que tomar banho Não sei o que Não, eu tomo banho Tô dizendo que eu repenso um monte de vezes Que hora que eu vou tomar banho Se eu vou tomar banho De manhã Se eu vou tomar banho de noite E tal, tal Então são coisinhas assim Já fala dando uma resposta Entendeu? Já fala falando de ti Assim, não querendo uma resposta Da pessoa A história é que tu tem que estar sempre com o ar ligado Eu trabalhei hoje Por exemplo Tá aí ó Fiz 29 corridas hoje já Tá? Eu trabalhei 80% do tempo com o ar desligado Entendeu? O que que eu faço? Eu pergunto pro passageiro Ó, a temperatura tá boa? Tá boa pra senhora? Quer que eu liga o ar condicionado? Não, assim tá bom Se tá confortável pra mim Provavelmente vai estar confortável pro passageiro também Entendeu? Se por acaso Né? Tá com medo Tá fazendo alguma coisa Você só faz essa pergunta Né? Como é que tá a temperatura pra senhora? Quer que liga? Ponto, acabou Ponto final Deu, história Tá tudo certo Tá bom gente? Mais esses detalhezinhos que eu lembrei agora aí Daqui a pouco eu volto de novo Vai ficar bem pingado esse vídeo Mas é um vídeo mostrando como é que Como é que é o meu sábado Meu dia a dia E vai ficar longo Né? Já voltou Aí a gurizada 21h15, tá? Era 6h A hora que eu falei que tava com fome E só agora que eu consegui parar Uma meta já foi batida 437 reais Já passei os 400 Tô em 36 corridas Ainda falta um pouco pra chegar nas 40 Né? Mas tá indo Cheguei aqui agora no meu bruxo Alex Pra pegar o crepe Aquele que eu falei pra vocês Aí tá E aí meu querido Tá pronto? Tranquilo? Aí ó Tá aqui o crepezão aqui Aí tá o bicho Tá aí Tá aqui ó Deixa eu te pagar aqui os 13 pila Então como é que faz aqui? O Alex é um bruxão aqui da EGAR Aqui de Canoas Tá? O que que eu faço? Eu ligo pra ele Peço o que eu quero Ele já deixa prontinho Passo e pego Mas ele tem tela e entrega também Pra quem é aqui da região É bem bom Depois eu vou deixar o telefone aí Se alguém se interessar Tá? Só pra deixar claro Isso aqui não tá sendo cobrado Essa propaganda Tá? É gratuito É porque o cara é meu bruxo aqui Na bruxaria Cara gente boa pra caramba Tá bom gente? Vou seguir aqui trabalhando Daqui a pouco Daqui a pouco eu retorno Com a finalização do vídeo Aí os valores Como é que ficou Já volto 23 e 41 pessoal 23 e 41 Agora tô encerrando Já tô bem pertinho de casa Tá? Como vocês podem ver aí Atingi a meta Passei lotado por ela aí Né? Daqui a pouco eu vou mostrar Os detalhes aí Dos valores Né? Primeiro eu queria falar pra vocês Que eu esqueci de falar Sobre os imprevistos Né? Ainda sobre 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 a nota 5 estrelas Quais são os imprevistos? Né? Passageiro errou O endereço Pra levar ele Se atrapalhou Marcou o lugar errado Aí tem que pegar E tentar fazer ele entender Que ele marcou errado De uma forma que não Bote a culpa nele Né? Diz que foi um aplicativo Que se atrapalhou Se embananou Apareceu outra coisa ali Porque senão ele fica brabinho Né? E falar Depois que já tá no meio da corrida Isso acontece normalmente, né? Tentar explicar pra ele Que a culpa não Não é da gente também, né? Ó, isso aí é coisa que acontece Só que vai dar uma diferença Porque é cobrado por quilômetro de tempo Pode ser que fique mais caro Esses são os imprevistos chatos Que acontecem, né? Quando tem esse tipo de coisa Que deu problema no endereço A pessoa marcou errado Essas picuinhas São chatas de resolver Isso é problema Né? Porque a pessoa às vezes não entende Ou é nova na plataforma Não usou muito o aplicativo Isso é chato, né? Esse é um dos imprevistos, né? Outros são os imprevistos Estragar o carro Furar pneu Essas coisas O pessoal fica meio brabo Né? Eu quando aconteceu comigo Uma vez estragou o carro Eu não cobrei nada do passageiro Tá? E chamei do meu aplicativo Daí pra ela seguir E ir até em casa Porque ela tava sem internet Então são essas coisinhas Que a gente tem que tentar resolver Pra minimizar os danos Né? Quando acontece isso Por mais que a culpa não seja nossa Né? Se falar pro passageiro Que a culpa é dele Ele fica brabinho Vai lá, te vai dar mal Né? E é isso aí Gente Fiz um Um resumo Que ficou meio longo, né? Porque tem muito detalhe Muita coisinha Pra te conseguir enxergar Na nota 5 estrela, né gente? É muita coisinha Que tem que prestar atenção Então por isso que eu digo Né? Se preocupa com isso Se tu tá bem perto disso Né? Se tu tá tão longe assim Se preocupa Faz o que tem que fazer Trabalha direitinho também Né? Mas não se enlouquece Né? Leva de boa Né? Quando chegar mais perto Aí tu começa Começa a pensar no que fazer Fechei o dia então Com R$515,85 Tá? Foram 44 viagens Vamos ver em quanto tempo Ai Buraco Dos infernos 44 viagens Em Vamos ver Em quanto tempo Vamos lá Abre coisinha 12 horas e 55 13 horas de trabalho 13 horas de trabalho R$515,00 44 viagens Já bati as R$450,00 do mês Pra se manter no Clube 6 Estrelas A nota tá boa Acima de R$4,95 Graças a Deus Rodei 363 km Deve ter dado um gasto De mais ou menos R$78,80 de GNV Então tá muito bom aí Tirando alguma manutenção E só sobrou mais de 400 pila Bem tranquilo Com facilidade E a nota Continua intacta Pelo menos eu acho Pelo menos eu acho Vamos lá dar uma Dar uma Dar uma olhadinha Se ela continua 5 estrelas Né? Porque isso é uma coisa Vamos troço O que que acontece isso? Eu não consigo encostar em nada aqui Ah agora deu Agora deu Continua aí 5 estrelas Então tá tudo certo Tá bom gente? Esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Tá? Podem me mandar mais perguntas aí Se vocês querem que eu fale De algum detalhe especial Que eu falei no vídeo Ó fala mais sobre isso aqui Né? Isso aqui me interessou um pouco mais Faz um outro vídeo Falando disso aqui Pode ficar à vontade Pode me mandar aí Os relatos de vocês também O que vocês acharem melhor Né? Que como eu sempre falo Né? As críticas também Né? Também faz parte Né? Eu sei que o vídeo ficou longo Tá? Mas eu achei importante Falar um pouquinho Um pouquinho de tudo Né? Nem que fosse um pouquinho De cada assunto Pra vocês entenderem Como é que Como é que eu fiz Pra chegar na nota 5.0 Lembrando que eu não modifiquei Tanto assim meu jeito de trabalho Foram só alguns detalhes Né? Mais ou menos desse jeito Que eu sempre trabalhei Realmente Tá bom pessoal? Quem gostou Né? Dá um curtir aí Que é importante pro vídeo Pro vídeo ficar em alta aí No YouTube Né? Pra aparecer pra mais pessoas E quem não se inscreveu no canal E o canal te ajuda Em alguma coisa ainda Né? Vai te ajudar Ou te deu alguma dica interessante Se inscreva Tá bom gente? Boa noite pra todo mundo aí Hoje é Agora é final de sábado Né? E foi assim meu sábado E amanhã de manhã O vídeo já tá no ar aí Foi